É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça, então É fuga na dona de casa, é fuga na dona de casa, vou atrás das putas Quero cachorrada, que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça Abre o olho novinha com essa tua amiguinha, que eu já tô desconfiado que ela quer sentar Você fica moscando e ela se aproximando, levantando o vestidinho que é pra eu olhar Paz se tu não liberar, já sei o que eu vou fazer, vou encostar na tua amiguinha que é pra você aprender Cause it's too cold for you here and now So let me hold both your hands in the holes of my sweater All I am is a man, I want the world in my hands I hate the beach, but I stand in California with my toes in sand Use the sleeves and my sweater, let's have an adventure Head in the clouds, but my gravity's centered Touch my neck and I'll touch yours Me and my little outwasted chores, oh You know what I think about, and what I think about One love, two mouths, one love, one house No shirt, no blouse, just us, we found out Nothing that I wouldn't wanna do And now I have to watch my step Oh, 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 oh Claiming the safety inside Sky views, I'm gon' chase it We made it alright Firelight, our spaceship Gon' take us to ice My last made me feel like I would never try again But when I saw you, I felt something I never felt Come closer, I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you everything My last made me feel like I would never try again But when I saw you, I felt something I never felt O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem ninguém Ah, o que farei? Se eu tivesse uma árvore, daria um jeito Demone, Apparently, Alta, sem agress Volta, sem proof I don't feel like I would never try again But you'll never be alone I'll be with you from the dark to dawn I'll be with you from dark to dawn Baby, I'm right here I'll hold you if you think so long Tipo, as pessoas que postam esse status triste, elas postam porque sabem que se postar alguém vai mandar mensagem. Isso vai melhorar ela. Só que depois que acabou o status triste, a pessoa que se preocupou some, tá ligado? Você entende isso? Tipo, você postou um status triste, a pessoa mandou mensagem, aí depois a pessoa sumiu, ninguém mandou uma mensagem. Você tem que postar mais um status triste pra ver se alguém aparece. Aí alguém apareceu. Isso vira um ciclo vicioso. Você tem que estar sempre na bad, você tem que estar sempre postando um monte de coisa triste pra ter atenção de alguém. Você vai viver na bad a vida inteira, cara. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Olha aqui, uma coisa é certa. Se você me procurar, eu também vou te procurar. Agora, se você não me procurar, eu nem vou lembrar que tu existe. E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga...